Gé de veículos, meu amigo Rafa na área. Tudo bem, Rafa? Bom demais. Vamos pegar energia boa aqui, peraí, dá licença. Esse cara tem energia boa demais, gente. E, ó, ele encosta, vira ouro. Se você chegar aqui e for comprar um carro, presta atenção. Você vai sair muito feliz de carro novo. Fala, Rafa. É isso mesmo, pessoal. Aqui você encontra a maior variedade de veículos de Belo Horizonte. Ih, tá vendo? Eu tô falando, esse cara é bom, esse cara é bom. Gente, vamos começar então com o Golzão. Meu carro é vermelho, um Gol vermelho. Não usa espelho pra... Golzão. Então tá. Aí, pessoal, você que procura um Golzão vermelho, achou. Procurava, não procura mais. Isso aí. Aqui na Gé de veículos nós temos 2020 1.6, completíssimo. Completo. E o melhor de tudo é o preço, R$ 54,900. R$ 54,900, esse Golzão vermelho, combinando com as estrelinhas vermelhas da loja, vai ficar brilhoso, vai ficar brilhante aí na sua garagem. E vai brilhar na sua garagem também. Então agora você escolhe, é Jiminy ou Jimmy? Vamos falar Jimmy, né? Que todo mundo fala, mas... É, é. Só as pessoas mais mentiras falam Jimmy, né? É. Então. Você que procura um 4x4 com custo e benefício, tá aí. Suzuki Jimi 2016, carrinho extra, pessoal. Quatro pneuzinho novo, completíssimo também, de muita qualidade. Por apenas R$ 59,900. É sério isso? E 4x4. 4x4, um jipinho por R$ 59,900? Isso aí. É onde? Na Gé de veículos. É número 1 de BH, R$ 11,48. Pertinho do supermercado BH, pertinho do Shopping Del Rey. Agora, pra arrematar com chave de ouro, vão arrebentar, vamos estourar a boca do balão. Agora então, nós vamos estourar a boca do balão com um Sandero, único dono, com 40 mil quilômetros, R$ 222 GT Line, pessoal. Que maravilha. O carro tem todas as revisões de concessionária, extra, sem retoque, sem batida, sem nenhum, sem algum detalhe. Láutico Autelar 100% aprovado em todos os nossos veículos também, por apenas R$ 67,900. É o cara, esse cara é demais aqui da Gé de veículo. Tá cheirosa sua mão, hein, Rafa? O que você passou aí? Show de bola. Corre pra Gé de, vem fechar o negócio aqui.